Olá, a Fundação Nacional de Saúde, FUNAS, é uma das instituições do governo federal responsáveis por promover a inclusão social com ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. A FUNASA participa do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e atualmente mantém cerca de 12 mil convênios com municípios, transfere recursos para o abastecimento de água e a construção de aterros sanitários, por exemplo. Para conhecer mais como funciona esse trabalho, eu recebo aqui no estúdio o Gilson Queiroz, presidente da FUNASA. Ele é o convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Gilson? Tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Bom, para a gente começar, a gente sabe que saneamento está diretamente ligado à questão da saúde. O Brasil ainda enfrenta muito problema nessa área? Sim, com certeza nós temos ainda um grande déficit de saneamento. O país ficou muitos anos sem investir em obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, bem como da coleta e tratamentos de nação final de resíduos sólidos. Então, nós temos uma quantidade de municípios que nunca fez um investimento mais voltado para essa área, para resolver os problemas de saneamento. E onde é que estão presentes esses municípios? É mais na periferia? É mais na região norte do país? Bem, primeiro, o objeto de trabalho da FUNASA são os municípios abaixo de 50 mil habitantes, as comunidades rurais, comunidades quilombolas, extrativistas, assentamentos da reforma agrária, pequenas comunidades de uma maneira geral. Então, isso é um universo bastante significativo. Nós temos quase 5 mil municípios inclusos nessa faixa. O que nós podemos ver é que no norte e nordeste do país estão a maior concentração de localidades com baixo atendimento por infraestrutura de saneamento. Bom, quais são as principais doenças relacionadas à questão da falta de saneamento básico? Nós temos diversas doenças, né? São doenças parasitárias, doenças que são transmitidas ou pela água não tratada ou pelo contato direto com esgoto, com dejetos. Isso tudo pode trazer algumas doenças. O que a gente sempre tem em mente é que investimento em saneamento, ele é um investimento importante para melhorar a saúde da população. A Organização Mundial de Saúde coloca que nos países em desenvolvimento, cerca de cada dólar investido em saneamento, você economiza até 26 dólares na atenção básica à saúde. No nosso país, no Brasil, que já temos uma situação um pouco mais avançada, nessa questão o nosso ministro Padilha sempre repete que a estimativa do Ministério da Saúde é que de cada um real investido em saneamento, nós economizamos 4 reais no atendimento à saúde. É a prevenção, né? Exatamente. Bom, Gilson, quando a gente fala, quando a gente pensa em Funasa, logo vem à cabeça aquele papel com o número que é colado nas paredes das casas, também vacinas e combate aos mosquitos transmissores de doença. Mas o trabalho da Funasa vai bem além disso, né? Sim. Na realidade, a Funasa, ela surgiu há 20 anos na fusão da Fundação SESP, Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, e da SUCAM, que é a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que fazia esse trabalho de combate a endemias, combate a vetores, como barbeiro, mosquitos, combate à malária. E isso deixou essa marca, essa história, que sempre se relaciona com a Funasa, esse tipo de... Mas hoje já não fazemos mais esse tipo de atividade. A Funasa hoje, ela trabalha, basicamente, com engenharia de saúde pública e saúde ambiental. Significa que são ações de saneamento, educação e saúde, controle de qualidade da água, são ações relacionadas mais à engenharia e à prevenção do que, propriamente, a essa tensão, o combate às endemias da forma que era feito. É mais um planejamento estratégico agora. Sim. Agora nós temos um trabalho, que é um trabalho de apoio aos municípios. A Funasa, além de apoiar os municípios, ela também executa algumas ações diretamente. Tem algumas situações em que a própria Funasa contrata e executa as obras de saneamento, de água, de esgoto, em situações especiais, que fica mais difícil de estabelecer referenciais de valores aceitáveis pelos órgãos de controle. Então, a própria Funasa faz algumas atividades. Mas vocês têm a ajuda das prefeituras a essa parceria? O comum, a maior parte dos recursos da Funasa é executado através de convênios com os municípios e com os governos estaduais. São selecionadas as obras, selecionados os projetos e repassado o recurso. Aí, quem faz a contratação, a execução desses trabalhos, normalmente, são os municípios e os governos estaduais. E como é que fica a fiscalização desses convênios? Bem, nós temos uma dificuldade grande para fiscalizar esses convênios. São cerca de 12 mil convênios que a gente tem hoje, espalhados no Brasil inteiro. Uma estrutura de pessoal, aparelhamento reduzida, na hora que a gente pensa no tamanho do desafio. Mas, nós lançamos, inclusive, recentemente, um sistema de monitoramento dos convênios, que é uma janela no nosso site, para que a população entre e verifique, acompanhe todos os convênios que a Funasa executa. Então, você entrando no site da Funasa, procurando lá o SISMOC, você pode selecionar o município, o estado. Tem vários filtros, várias formas de se acessar, para verificar se aquela obra que está iniciando lá no município, quais são os valores que estão ali envolvidos, quais são os projetos. Todas as informações sobre a tramitação daquele convênio. Então, a gente tem, além do nosso trabalho de fiscalização com o nosso quadro próprio, nós temos o auxílio da população, dos órgãos de controle, através desse sistema de transparência pública. Controle social, realmente, né? Bom, para a gente continuar aqui, vocês também atuam em programas de qualidade de água e em educação e saúde ambiental. Como é que isso funciona na prática? Bem, parece, às vezes, aos olhos de um cidadão que já está acostumado com a infraestrutura de saneamento desde que nasceu, parece, às vezes, quase que automático a utilização de um banheiro ou a utilização de serviços de saneamento. Mas isso não é verdade quando você pensa numa comunidade onde as pessoas têm 50, 60 anos e nunca viram vaso sanitário. Então, com o trabalho, por exemplo, de melhorias sanitárias domiciliares, onde a FUNAS instala os módulos, os banheiros nas casas que não têm banheiro, precisa também, no acompanhamento, ensinar a utilizar aquele equipamento. Porque é uma mudança de hábito, né? De cultura, né? Isso, exatamente. As pessoas não estavam acostumadas, né? Assim como a utilização da água, da cisterna que foi instalada naquela casa, para controlar, não ter problema de contaminação daquele reservatório. Então, são várias ações que precisam de ser feitas. Então, o pessoal nosso de educação trabalha em conjunto também com as prefeituras, no sentido de orientar a população quando ela recebe um novo equipamento. E como é que a população responde a essa novidade, a essa visita da FUNASA? É... tem situações mais diversas, né? Tem... nós temos pessoas que ficam extremamente surpresas e aceitam com muita boa vontade, muito bom grado os equipamentos. Tem outros que olham até com uma certa desconfiança. Tem casos que você instala o equipamento e precisa de fazer um trabalho continuado ali, até ter o convencimento da pessoa a mudar o hábito que ela trouxe durante toda a vida. Bom, esse trabalho da FUNASA tem rendido bons frutos, já tem apresentado resultados positivos. Qual é a avaliação que vocês podem fazer nesse momento? Bem, com certeza, esse trabalho, ele é reconhecido pelas prefeituras, pela sociedade de uma maneira geral. E, olhando os indicadores, como recentemente foi publicado um indicador importante, que foi a redução da mortalidade infantil no país, com certeza, boa parte dele se deve a um trabalho de saneamento. A melhoria de condição sanitária da população, da melhoria da qualidade de vida e desse trabalho que a FUNASA também ajuda a desenvolver. Bom, a FUNASA não cuida mais das comunidades indígenas, né? Desde quando? É... desde 2010, foi criada uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada diretamente ao Ministro da Saúde. Então, hoje, a FUNASA não tem mais a responsabilidade de fazer atenção à saúde, como era feito até 2010, atenção médica, odontológica, bem como as ações de saneamento junto às populações indígenas. A Secretaria, a CESAI, hoje, ela faz esse trabalho, inclusive a parte de infraestrutura de saneamento. Bom, mas vocês continuam atendendo as populações que vivem em situações, em regiões mais remotas, né? Sim, as populações rurais, seja ribeirinhos, extrativistas e mesmo... Quilombolas. ...assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas, todos esses nós temos algumas ações em conjunto com outros órgãos, como a CEPIR, por exemplo, os quilombolas, junto à CEPIR, que determina... O Ministério do Desenvolvimento Social também coordena o Brasil Sem Miséria, que nós temos o trabalho junto ao Brasil Sem Miséria, no Água para Todos, para a população de semiárido receber água e diversas outras atividades. Qual o maior desafio nessa área, na sua avaliação? Bem, acredito que fazer grandes obras de saneamento é um trabalho que o governo federal faz e que é um desafio do ponto de vista tecnológico, às vezes, e de investimento, em volume de investimento. Mas eu diria que o trabalho para manter um sistema de saneamento numa pequena comunidade, você obter ali uma tecnologia simples o suficiente para que aquela população se aproprie daquele equipamento e consiga fazer, operar e manter ao longo do tempo, de forma que eles tenham uma água de boa qualidade, tenham um sistema de colé-tratamento de esgoto que seja perene e consiga resolver o problema sanitário e com baixo custo. Então, esse que eu acho que é o grande desafio do saneamento, não só da FUNASA, mas para o Brasil inteiro, dentro do Plano Nacional de Saneamento, eu diria que esse é um grande desafio. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado. Outras informações na página da FUNASA. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.